E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é meu dia do lixo Quem me acompanha sabe que eu tô numa dieta feroz, tá ligado? Eu tô emagrecendo horrores, tô treinando muito aqui no fundo de casa e fazendo dieta E hoje galera, eu vou dar uma escapadinha, hoje eu vou comer coisa errada Coisa errada que na verdade é muito boa, na verdade é muito certa, né? Que no caso vai ser Burger King ou McDonald's, eu ainda vou decidir no caminho, sabe? E o que que eu vou fazer no vídeo de hoje? Eu vou no drive-thru de Minimoto Eu não podia escapar da dieta sem ser em grande estilo, não é mesmo? Então por isso eu vou lá no drive-thru de Minimoto e eu quero muito ver a reação do pessoal que trabalha lá Porque, olha a Minimoto aqui ó, vou mostrar pra vocês Ó, essa daqui é minha Minimoto, tá ligado? Ó o tamanzão dela, mano, ó o tamanzão dela E tipo assim, imagina a cara da pessoa que trabalha no McDonald's, no Burger King Vendo a pessoa chegar com um negócio desse pra fazer o pedido Você pensa, você pensa Eu até pensei em fazer com esse mini carro meu aqui Que esse aqui é o Batmóvel, na verdade, né? Eu chamo ele de Batmóvel, tá ligado? Eu pensei até com ele, mano, ó, tá ligado? Dá pra chegar lá, você vai pedalando aqui, ó Chega lá, tá ligado? Dá pra chegar Só que vai cansar um pouquinho e provavelmente nós teria que amarrar isso aqui no carro Então eu acho que de Minimoto vai ser mais emocionante Vamos começar abastecendo a Minimoto porque ela tá sem gasolina Então o posto de gasolina é aqui no fundo de casa Eita, pega! O fundo de casa aqui é o próprio ponto de gasolina, olha lá Mano, aqui eu vou colocar gasolina pra caramba porque nós vai longe, tá ligado? Nós vai um pouco longe Nossa, já caiu tudo na tinta Olha lá, galera, aí que cena prazerosa Colocar gasolina na Minimoto Acho que tá bom porque vai que dá algum problema, né? Opa, isso aqui não vai dar certo, né? É verdade Não vou colocar tudo a gasolina porque vai que dá algum BO aqui na Minimoto E daí perde tudo essa gasolina, né? Ó, só dar uma ligadinha nela pra vocês e vocês vão entender por que que vai ser legal Fazer esse vídeo, tá ligado? Olha isso, tá ligado? Vai ser velho logo aqui Pra ver que vale o grave aqui Então, fica na ponta aí Olha isso! Olha isso, rapazada! Olha, vai ser muito louco, cara Vai ser muito louco Chegar Aqui, ó Ah, você aperta o botãozinho aqui, ó, já desliga, mano E detalhe, a motocicleta tá redondo vocês, viu? Primeira, hein? De primeira, mano, ela tinha estragado, né? Eu mandei arrumar Vamos pra parte mais interessante do vídeo Vamos sair daqui de casa e vamos lá no drive-thru de Minimoto Vamos fazer um pedido, vamos comer um pouquinho Mas a gente vai em grande estilo, né mesmo? Então, bora lá, moleque! Vamos ver a reação do povo, né, mano? Onde vai ser a reação do povo? Aí, aí, aí Aí, ó O meu já foi o tempo Aí, aí, ó Moleque Puxa E aí? Mano? Olha isso, velho Uma aceleradinha Uhul! Uhul! Que é a máscara do corona, moleque! Vamos, ó Vai gravar aqui no Mac? Ó, tem um Mac ali, rapazada Não é preciso que eu deixe no Mac, não, hein? Vamos ver Tá muito lotado ali Vamos ver o Burger King, tá ligado? Olha a cara do Thiago Ai, ai Vamos E agora é a hora, mano Chegar ali, ó O Burger King, moleque! Uhul! Que louco de céu! É o que eu quero ver, hein? O que eu quero ver, hein? Chegar ali, ó De Minimu, a topografia Já dei a cara do povo, mano A cara do povo ali já tá demais Já estão filmando já Uhul! Opa! Eita! Aí, rapaziada Mano, vamos fazer o pedido aqui, né? Fazer o pedido Ixi Ixi, não quer ligar? Aparece? Vai ligar Aí, ó Oi! Boa tarde! Qual que é a promoção que tem aí do dia? A gente não tem nada do dia A gente tem a 2x15,90 E tem os pequenos pranks que é a partir de R$5,00 Dois por R$15,90? Isso Qual que é? Então, o Big King O Shader Duflo 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 Nossa senhora, quanta loja E o Walker Tá, então eu vou querer Vou querer esse de R$15,00 aí com dois? Daí pode ser o Shader e o Big King Faz alguma coisa? Só dizer só isso O seu nome? Marcos Marcos? Isso Beleza Obrigado, hein? De nada Aí, rapaziada Mano Primeira parte do pedido já tá feita, né? Agora ela tem que Mano Que vergonha, mano Que vergonha Que vergonha Sério, mano Que maria Agora é a cara do povo ali, tá ligado? O povo, mano Assim Fica em choque, tá ligado? A cara do povo é melhor, mano Isso é o mais legal O mais legal mesmo Opa, já tá apagando ali, ó E aí, mano Tá brabo aí, ó Nossa senhora Tô esperando aqui a nossa vez, né? Vocês sabem do jeito que é gordo É foda, mano Tô com uma fome, velho E já vou pegar logo meu pedido ali Que hoje é dia de sair da dieta, tá ligado? Hoje é dia De comer, mano É dia de encher a pança, tá ligado? Dia de encher a pança Então ela vai comer logo um Burger King, mano Aí Opa, beleza? Isso Crédito Crédito Trabalho pra chegar aqui, hein Com essa moto, hein? Deu Deu Obrigado, hein? Tá quase, hein, rapaziada Quero ver pra me levar aqui, mano Quero ver pra me levar isso aqui na Minimoto Como que leva Como que vai caber aqui na Minimoto Aqui No trem Ó, primeiro, hein Rapaziada, ela já tá em choque Tá tudo rindo, velho Tá todo mundo rindo ali Opa E aí Beleza? Tá de boa? Eu tô de boa, isso é Da hora Deu trabalho pra chegar aqui Deixa eu controlar Opa Deu trabalho pra chegar aqui O que você bota, hein, velho Hã? Super dupla um Big King Isso mesmo Valeu, chefia Obrigado, hein É nóis Partiu Meu Deus Pega aqui Pega aqui que vai dar ruim E aí, rapaziada Vamos fazer o seguinte, mano Vamos sair daqui Ô, louco, cadê o negócio aqui? Vamos sair daqui Nossa, o freio não para Não para Nossa senhora, não tem freio Não tem freio Bom Missão concluída Vamos fazer o seguinte Vou dar uma passada no Mc Donald's também, mano Quem sabe aí Nós não comem ali no Mc Donald's, né Então, bora lá Será que vai ser gasolina pra chegar lá? Nossa, tá embalando aqui Uhul Embalou ele Embalou o trem Moleque Ninguém tá entendendo nada Ninguém tá entendendo nada Tá no meio de Londrina Diga e me mostra É louco, filho É louco da cabeça Vou pegar aqui, ó Aí, ó Descone todo o descansoamento aqui Nossa senhora, tá lotado Eita, filho, tá lotado Tá bem, irmãozinho? Oi? Pra você pedir também? Boa Aí tem que ter um pouco de paciência Hã? Aí tem que ter um pouco de paciência aqui na fila Tá grande a fila, né? Tá, pô Mas com essa moto aqui não tem problema nenhum Nenhum Nenhum? Fica à vontade Rapaz, mas quanto tempo você acha que demora aí? Ah, sinceramente, uns 10, 15 minutos Bixi Maria Ó, eu volto daqui a pouco então É, eu vou dar a volta daqui a pouco então Beleza Beleza Tá certo Oxê Vixe Ih Ih, estragou aqui, hein Aí, aí não, né Ei Oxê Fundiu, filho Mano Deu ruim Deu ruim aqui, rapaziada Eu não sei o que tá acontecendo Ó Não tá mais ligando, mano Colou o xiclê Tá ligado? Colou o xiclê Sorte que o carro tá aqui Então, vamos guardar essa mini moto aqui dentro do carro, mano E vamos voltar pra casa aqui Na hora que, tipo assim Que eu arrumar isso aqui Eu volto aqui nesse drive pro do Mac Tá ligado? Na hora que eu arrumar a mini moto Infelizmente Deu ruim, né? Não ganhou tão pancadão aqui não Mas também subir e descer na avenida Que é o que, né, rapaziada? Bom, missão concluída Conseguimos Compramos nosso lanche Vou comer ali agora Só que a motoca aqui arruinou, né, mano Porque vocês viram que pifou Lá na frente do Mac Então acabou complicando um pouquinho pra nós Mas desafio concluído Fomos no drive-thru de mini moto Mano, que loucura, velho Sério, que loucura Tipo, ir no drive-thru é bizarro Mas andar naquela avenida de mini moto É muito bizarro também Porque é uma avenida muito movimentada, sabe? E valeu muito a experiência Eu quero que vocês deixem nos comentários Desafios pra mim tá fazendo Que eu vou tá de olho em todos os comentários Manda no meu Instagram Manda aqui no comentário do vídeo Que eu vou tá lendo tudo, beleza? O desafio mais criativo Eu posso tá fazendo aqui em vídeo E vai ser bem divertido Bom, gente Por hoje é só Muito obrigado a todo mundo E até a próxima Nóis Valeu E aí